Dia 4 de outubro de 2019, na sua live semanal, às quintas-feiras, no minuto 43, o presidente Bolsonaro fala sobre o porte de arma para as guardas municipais. Menciona a liminar concedida pelo ministro Alexandre Moraes, ou seja, ele reconhece que a justiça já falou sobre a falta de uniformização, o tratamento desigual entre as corporações e a justiça concedeu o porte para todas. Ele reconhece que é uma liminar, é uma adim, tantos decretos ele já fez. Por quem não resolveu ainda a questão das guardas municipais, sendo que conhece o problema? Segue a este vídeo os links de todos os vídeos que eu fiz com a família Bolsonaro. Espero que este vídeo chegue até ele e que ele resolva, uma vez por todas, a questão do armamento para guardas municipais, uma das forças que mais perde guerreiros em combate. Hashtag armamento para GCM já.